Busca-se a saúde por ter perdido-a, mas é necessário maior atenção para não mais adoecer. Quando se para a vida para buscar a cura do mal, perde-se um tempo, um tempo grandioso e importante na assimilação das experiências que a vida possibilita. Todo tratamento espiritual não resume-se apenas a curar o mal já existente. O tratamento é para que o espírito que tem um corpo físico possa mantê-lo saudável. Toda e qualquer informação para que não adoeça é trazida do mundo espiritual para o mundo da matéria. Estas vêm de diversas formas. Médicos são intuídos, laboratórios, pesquisadores, sacerdotes, religiões, sensitivos. Todos recebem as informações para que passe a população formas de manter o corpo saudável. Quando este que recebe, põe em prática, tem melhor proveito do seu período encarnatório. O próprio organismo tem o poder de se regenerar. Precisa apenas dos nutrientes para que assim o faça. Estes nutrientes estão contidos nos alimentos. Cada alimento tem um nutriente específico para a recomposição de cada um dos órgãos. Como bem já foi instruído a todos, observe a formação, o formato dos alimentos, as cores que cada um tem, que correspondem assim ao órgão ou aos órgãos do corpo. Música Música Música